Seis livros fundamentais para você que está na área de projetos elétricos ou quer entrar na área de projetos elétricos. Prepara o print. Instalações elétricas industriais. João Mamédio Filho. Muito top esse livro, tá? O primeiro livro. Segundo, esse cara aqui, ó, Hélio Creder, Instalações Elétricas. Esse aqui é o pai, tá? É o pai. Não pode faltar na tua biblioteca, beleza? Inclusive, ó, eu tenho ele desde 2005, ó, esse livro. Eu estudei muito nele. Terceiro livro. Esse cara aqui é top demais, ó, do Carlos Moreno Leite para projeto de SPDA, tá bom? Esse também não pode faltar. Quarto livro, Cabine Primária, tá? Do Benjamin Ferreira. Inclusive, esse aqui eu fiz um treinamento no local, lá em Guarulhos. Muito bom, tá bom? Bom, quinto livro. Vamos lá. Técnicas de aterramento. Muito bom para você se aprofundar nessas técnicas, tá bom? E o último livro. É um livrinho, ó. Comprei no Sebo, tá? Fornecimento de energia elétrica em tensão primária de distribuição. Da Eletropaulo. Antiga Eletropaulo, tá? Então, muito bom também. Beleza? Gostou? Então, salva esse vídeo e envia para um amigo. Beleza? Valeu!